Nós que estamos, nós que estamos, nós que estamos Buenas, nesse vídeo vamos discutir um pouco a mudança que está sendo sugerida a proposta de emenda constitucional, a PEC, que está sendo enviada para o Congresso e foi elaborada no dia 21 de outubro de 2021, que promove mudanças na lei que tem o teto de gastos, com o intuito do quê? Com o intuito de abrir espaço nesse teto, que já batemos, já alcançamos o teto, para abrir espaço para outros auxílios, que vamos deixar claro, não é que nós somos contra auxílios, ou eu sou contra algum auxílio, até porque, por causa da pandemia, há necessidade, mas é aquela coisa, o governo é como uma família, como uma pessoa, se você está gastando demais e já está no negativo, já está lá no cheque especial, e o governo não está no cheque especial faz tempo, de vários mandatos, não é este governo, de vários mandatos, inclusive foi criado o teto fiscal para tentar dar uma controlada nos gastos do governo, para tentar sair desse cheque especial, mas se você já está nisso daqui e a situação está complicada no país, o que você tem que fazer é o seguinte, é o que uma família faria, então se você já está sem dinheiro, está certo, no limite, já está no cheque especial, você não vai sair para viajar, você não vai fazer, não vai cometer outros gastos, você vai tentar controlar o que você já tem e tentar reduzir, principalmente tentar reduzir, então fala assim, eu ia ao cinema uma vez por mês, duas vezes por mês, então você vai fazer, vai ir ao cinema uma vez a cada dois meses, pelo menos até resolver a questão dos gastos e sair do cheque especial, ou pelo menos ter uma folga nisso, mas não entrar em mais cheque especial, você não vai tentar falar assim, olha, já que eu estou no cheque especial e já estou ferrado mesmo, eu vou abrir o conto em outro banco e vou entrar no cheque especial dele, é isso basicamente que está sendo feito, está se tentando abrir espaço por volta de 84 bilhões para acomodar os auxílios, só que aí o que acontece? Vem a proposta de aumentar o teto do gastos, e o curioso é que no país, a lei do teto do gastos de 2016 foi criada justamente com uma série de, vamos dizer, de imposições para tentar evitar manipulações, mas não é que os nossos congressistas não aguentam e estão conseguindo manipular as regras que evitam as manipulações, é uma coisa assim, é uma criatividade fantástica, só poderia ser mais direcionada para o bem, justamente dizendo assim, vamos segurar os certos gastos, ano que vem a gente vê como vai e depois começa a gastar um pouco mais, mas ficar dentro dos gastos, mas não subir os gastos e ficar ainda mais no negativo, que nós já estamos de novo excessivamente. Para acomodar esses 84 bilhões, o que os nossos parlamentares estão propondo? Eu vou lá para a notícia que veio até da Agência Brasil, a primeira coisa que eles estão propondo é mudar a forma de cálculo do teto. Então, o que acontece? Você está fazendo agora, no segundo semestre do ano, o orçamento para o ano que vem para os seguintes. Então, a informação que você tem de inflação é da inflação, você não tem a inflação ainda de 2021. Então, na lei dos gastos, o que acontece? Você pega a inflação dos últimos 12 meses, mas de junho a junho. Então, pega a inflação de junho, de medida de junho de 2020 até junho de 2021, para agora, nesse segundo semestre, você fechar o orçamento. E aí, o que acontece? Como a inflação agora, em 2021, está bem mais alta, as contas que eles fizeram, olha a criatividade. Olha, vamos usar a inflação não de junho a junho, mas vamos pegar a inflação de janeiro a dezembro de 2021, que ela vai ser maior, de fato, e com isso vai aumentar o teto do gasto. Só que você precisa ter já esse teto para fazer o orçamento. Quer dizer, eles já estão trabalhando com a inflação que a gente nem sabe ainda exatamente qual vai ser, para já ampliar o teto do gasto. É uma coisa, assim, fantástica. Mas tudo bem. Então, primeiro, fazer isso daí. De fato, a gente vai chegar na seguinte situação. Vai chegar uma definição de orçamento. Vai se fechar o orçamento para os próximos anos. Vai se fechar em 2021. Com um dado de inflação que a gente não tem. Quer dizer, você vai ter situação onde você vai definir um orçamento, gasto 100, porque o teto vai ser 100. Só que você só vai saber o teto, de fato, lá na metade de janeiro. E aí, você pode descobrir que, olha, o teto é 98, porque a inflação não foi o que a gente tinha imaginado. E aí, você vai ter que, em janeiro, na metade de janeiro de 2022, baixar esses gastos. E aí, volta o problema. Então, assim, já é uma coisa de louco. Mas tudo bem. Mexeram nisso daqui. A outra coisa vai ser parcelar, mudar a regra de pagamento dos precatórios. O precatório quer dizer que o governo já está devendo e não está pagando. Já é um calote. Eles já vão dar o calote no calote. Fantástico. De novo, assim. E a outra via que eles estão querendo mexer, a isso muito mais o ministro da Economia, é fazer a reforma do imposto de renda. E aí, preparem-se, aumentando, claro, o imposto, e principalmente dos lucros e dos dividendos, que hoje os dividendos são isentos e, pelo jeito, não serão mais. Então, já se preparem com isso. E vai afetar empresas, vai afetar acionistas. Microempreendedores, está certo? Que, por exemplo, tem as suas empresinhas individuais, por exemplo, e aí eles recebem os dividendos, e aí esse dividend, que hoje não é tributado, vai ser tributado. Então, todo mundo vai ser afetado. De novo, precisa mexer ali? Precisa, mas tem que ser uma coisa muito mais ampla. E, de novo, vai se rasgar isso daí. Então, assim, as medidas são todas feitas de uma maneira que vai ser muito temporária, vai ser um tapa-buraco. Então, procura fazer alguma coisa um pouco mais, dar uma solução um pouco mais definitiva, até para dar estabilidade para todo mundo que está aqui no país, para os investidores, para os empreendedores, para o próprio governo. E aí, não tenho dúvida, em 2022 ou 2023, já vai ter que mudar essas regras de novo, ou criar outras situações, porque vai ter descasamentos justamente por isso. A gente vai começar a criar... Ou, de fato, o que a gente vai ter é... Olha, o orçamento de 2022, em diante, não vai ficar pronto em 2021. Vai ficar pronto só em 2022. Ou seja, a gente vai começar... Olha que loucura. O governo vai começar o ano de 2022, assim como os próximos, com orçamentos que só vão ser definidos no próximo ano. É, basicamente, trocar o pneu do carro com o carro andando. E o que não é... Tentem fazer isso. Não é nada agradável. Não recomendo. Impacto disso. Bom, impacto disso, que o governo já está, de novo, está no cheque especial e vai ter que gastar mais um dinheiro que ele não tem, ele vai ficar mais ainda no cheque especial. Quer dizer que ele vai ter que aumentar o seu endividamento. E quem já está endividado e vai ter que aumentar ainda mais o endividamento, quem está mais endividado vai ter que pagar mais juros. Logo, os juros dispararam. Está certo? Por causa da percepção, justamente como diz essa notícia aqui, por causa da percepção de perda dessa âncora fiscal. Pode ser até que não seja assim. Vamos tentar ser otimistas. Não seja uma grande perda de âncora. Mas já teve, está certo? Pelo menos se a PEC for aprovada, já vai ter isso daí. Talvez até que nessa aprovação ainda vão... Não tenho dúvida, vão tentar aumentar um pouco aqui esse gasto aí. Só que é aquela coisa. Quem já está devendo, quem já está muito endividado e pagando juros altos, se vai tomar mais dinheiro emprestado, é um risco maior. Se é um risco maior, os credores vão querer uma remuneração maior. Ou seja, eles vão querer um juros maior. Então, vamos ver o que aconteceu lá com a taxa de juros. Está aqui. Peguei as curvas de juros. A linha azul aqui de baixo é a curva de juros aqui no dia 14 de outubro, uma semana atrás da mudança aí que está sendo proposta. Desde a semana passada, na semana de 14 e do 10, já estava se falando, olha, vai ter que mexer aqui, acolar e tal, para tentar incorporar o auxílio, mexer no teto. E do dia 14 para o dia 20 e do 10, que é essa linha vermelha, a curva de juros, principalmente aqui, para o período de um ano em diante, já subiu aproximadamente 0,7%. Ou seja, o juros, se era antes 10, já passou a 10,7%. E já aumentou aqui consideravelmente. E agora, do dia 21, quando saiu essa notícia, para o dia 20, aqui a curva vermelha, já aumentou mais meio ponto. Ou seja, em uma semana, praticamente, o juros subiram 1,2%. consequência disso, se sobe os juros, o valor das empresas caem, as empresas vão parar, os financiamentos ficam caros, elas vão ter mais dificuldade de vender, elas vão ter maiores despesas de juros, os resultados das empresas pioram, vai ter menos incentivo para o crescimento. Então, já tem essa pressão e essa antecipação. E na próxima reunião do Copom, depois dessa proposta agora, já se fala de uma Selic, de uma taxa Selic, não de aumento de 1%, mas de 1,5%, até em função do que a gente está vendo aqui. O mercado já está antecipando isso, porque justamente, ah, porque vai ter que subir a Selic, porque o governo está mais endividado, vai ter que se endividar mais, vai ficar mais arriscado, e a chance de calotes também aumentam, aliás, já está dando até um calote em precatórios, tá certo? Então, com tudo isso, os juros, o risco do governo aumenta, e os investidores, os credores vão querer uma remuneração maior. Então, a gente já está vendo isso agora, essa antecipação aí do mercado, só para vocês terem uma ideia, para caber os R$ 84 bilhões aí no orçamento, essa mudança de juros aí do dia 20 para o 21, já causou uma queda no valor total das empresas listadas na Bolsa, na B3, de aproximadamente R$ 280 bilhões. Ou seja, para caber R$ 84 bilhões no orçamento, o valor das empresas já caiu mais de três vezes esses R$ 84 bilhões aí que se quer caber aí, em se colocar no teto. Talvez seria até melhor para o governo chegar e falar assim, pessoal, me dá uma ajudinha aqui, que aí eu não mexo no teto do gasto. provavelmente muitos investidores iam aceitar porque as perdas foram bem maiores. Isso só no valor das empresas, porque também tem no valor das dívidas, por exemplo, nos títulos do governo, nos títulos que as pessoas compram, os títulos de renda fixa, que como subiu os juros, você tem uma relação inversa entre preço do título de renda fixa e da taxa de juros. Então, se aumenta a taxa de juros, o preço do título cai. Ou seja, quem tem ações, quem tem investimento em ações, quem tem investimento em fundos imobiliários, quem tem investimentos em renda fixa, também perdeu dinheiro. A bolsa caiu, o preço dos títulos caiu, seu patrimônio caiu. Graças a isso, todos no Brasil ainda ficaram mais pobres. Ou seja, esse aumento feito, foi como, esse aumento, essa mudança no teto, como se criasse um imposto para toda a economia muito maior do que realmente tentar fazer outra mudança. Então, não foi legal. De novo, o Congresso precisa procurar outras alternativas, então, às vezes, vamos tentar gastar menos agora, ou prorrogar certos gastos, ou tentar criar outras coisas, vamos tentar antecipar ou acelerar as concessões, privatizações, muita gente não gosta do termo privatização, mas fala concessões, que aí você acha um espaço maior, ou dinheiro pelo menos, e traz investimentos do que aumentar simplesmente essa regra fiscal, que parece fácil, e realmente ali é, é só mudar ali de junho para dezembro, lá na medição do IPCA, que aumenta o gasto, o teto. Não, é verdade, isso não está errado. Porém, os impactos, como nós estamos vendo aí, de medidas, são muito piores, e isso que os nossos representantes precisavam ter analisado antes de sair correndo com isso. Só que aí o desastre já foi feito, já causou perdas para os investidores, vai causar mais perdas para as empresas, pelo aumento do endividamento, para as pessoas também, quem tem financiamento vai pagar mais caro. e aí vamos torcer para que melhore o futuro, que venham outras mudanças para tentar, vamos dizer, compensar essa confusão aí dessa mudança do teto do gasto. Muito bem, pessoal, mexer no teto aqui não é algo simples, na verdade o teto foi criado justamente para evitar manipulações, mas ainda conseguiram, você vê que a criatividade nos nossos congressistas é fantástica, conseguiram mudar esse teto. Ainda não foi aprovado, pela data aqui de gravação do vídeo, dia 22 de outubro, ainda não foi aprovado na Câmara, vamos acompanhar para ver, porque isso impacta, já está impactando, tá certo? No dia 22, no dia 21 e no dia 22, as pessoas já foram impactadas nas suas carteiras, isso quer dizer nas suas reservas, isso é dinheiro da sua aposentadoria, dinheiro que você, isso é sua renda, isso já foi impactado, e é aquela coisa, para beneficiar alguns, talvez alguns poucos, a grande maioria está perdendo e muito, e isso poderia ser feito de outra forma, fazendo com, vamos dizer, que todo mundo desse um pouco mais de, se sacrificasse um pouco, não a nação como um todo, tá bom? Mas acompanhe, porque isso é muito importante e afeta o bolso de todo mundo. Até mais! Tchau!